Oi pessoal, o cliente trouxe essas peças aqui, pediu que fizesse a afiação, assim que estiverem prontos, eu vou mostrar para vocês aí, como que elas ficaram, ok? Oi pessoal, vamos combinar, todas as peças já foram afiadas, vou mostrar para vocês aí, como que elas ficaram. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.